Clipa! 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 Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o privilégio nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Ai meu Deus do céu! Ai meu coração não aguento esse tipo de coisa! O susto que esse cara tomou! Largou o mouse! Largou o mouse! Eu tenho certeza que ele largou o mouse! Onde chove? Tem um no pezinho ali, que é o... esqueci o nome. Caixão! E tem um tripla! Boa! Foi na cara dele essa galera! Caraca! Boa! Boa garota! Saara ela! Era esse! Oh! Oh! Que isso! Jesus velho! As facas de desculpa! E o que você fez? Isso garante! E o que ficou? E o que ficou? E o que ficou?! E a perda... E o que ficou? E o que ficou? E o que ficou? Ele já tá vendo ali o Chris, nosso querido Fluxa, do meio que é o Xist, aí tem o Brunha, e o último eu já nem lembro, mano, o último é, muita gente não, olha o mijo, mano, lá eles tão, mano, a água é difícil, então eles tem que, eles tomam, tomaram água, lá na Suécia, chega lá, vai mijando na garrafinha e bebendo, mijando e bebendo, mijando e bebendo, opa, colocou alguma coisa na boca ali, juiz, cês viram com a mãozinha esquerda, alguém clica, opa, o que que é, tá aqui no meio já, nossa, caralho, que bala foi essa, pulando, Não, 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 olha a funda, manita Vem, meu bombe, caralho! E aí, primo, cabeça de gelo debocha Ai, que ruim Porra é essa? Não, 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 não Mais véi Vem porque não dá pro cover, velho Plant, planta planta na escola, doubta na escola, saber o que aconteceu com o miro, cu de curioso Quentando Trouxe Não, velho Mira, mira, mira se... Calma... Água... Tira cá, tira cá, tira cá Pode clippar, velho Não! Clippa, porra! Clippa! Bota, recua, não vai entregar essa merda aí Tamo meio Recorreu, cuidezinho Peguei, peguei Mais um, mais um, mais um Vou recorrer agora Vai... para! Caralho Cadê então? Fua, velho! Boa! Viu meio Morto Galpão Cadê esse negócio? Cadê esse negócio? Um toco, um toco meio no botão Nossa, agora tá na... Nossa, se eu der um aqui, a outra é no cara? Sabe ele, nada Ele do pai tá no jogo, irmão Tô com dois vintas É mesmo Ah, é? É? Smoky, garota O que? O que? O que? O que? Passou Fácil demais, valeu pessoal Valeu o verde O verde chanelão tem uma W Matou ele, mira ele Nossa senhora Olha esse último Mercado Jogou pra caralho Jogou muito velho Jogou pra caralho agora Cê se ligou no que eu fiz ali nos dois ali no jibre que eu dei mano Não dropei igual Nem fui tendo mano Jogou 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 o que é convocado o tom peda robin foi e aí toma vem cá também parece porra toma mas eu liga vai e me cantou e ganhei e vai abrir a linha e aí Olha a molotov que o cara atacou mano. Boa Lucky. Grande momento que o senhor tá vivendo no game hein Lucky. Opa, puxou hein. Puxou mano, vocês viram? Puxou. Puxou. Hum, caro da, o que tá ali? Tá, 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 tá. Ah, porém. Um x1 Chegou, acertei Nossa, eu tinha zoado esse cara, não lembrava